E olha, nós conseguimos restabelecer o sinal com a nossa repórter Aline Aragão, que está no drive-thru do Parque Augusto Franco e vai mostrar como está funcionando a logística a partir de hoje para vacinação em idosos com mais de 70 anos. Aline Aragão volta, sinal restabelecido, é com você. Isso mesmo, Tamir, você estava explicando como é que vai acontecer a vacinação da segunda dose aqui no drive-thru, aqui no Parque Governador Augusto Franco. Os idosos vão entrar pela entrada principal, o mesmo acesso para quem vem para a primeira dose. Só que quando chega lá dentro em um determinado local, dentro do parque, vai estar tudo sinalizado, quem vai para a primeira dose segue o caminho que a gente já conhece, que a gente mostra aqui quase que diariamente. Quem vai para a segunda dose vai ser indicado para pegar um outro caminho e vai terminar saindo neste portão aqui que o Sérgio está mostrando, o portão que eles abriram durante o final de semana, já para facilitar essa vacinação, para não ter mistura, para não ter nenhuma confusão, nenhuma dúvida. Então, quem é a primeira dose vai para um lado, quem é a segunda dose vai para o outro, mas isso tudo devidamente orientado lá dentro do parque, pelas pessoas que estão trabalhando aí na Secretaria Municipal da Saúde. Tamir, só reforçando em Aracaju, mais de 50 mil pessoas, 54 mil pessoas já foram vacinadas, entre idosos e profissionais da saúde, o que representa mais de 8% da população aracajuana. Daqui a pouco eu volto com mais informações. E aí E aí E aí E aí Obrigado.